Música Mais uma noite de Joinville e hoje eu estou em um lugar especial, mas exatamente aonde? Vamos mostrar aqui o movimento. Pelo movimento, com certeza só poderia ser a Visconde, isso mesmo, via gastronômica em Joinville. Uma das ruas mais aumentadas no sábado, no domingo, na sexta. Todos os dias da semana. E é claro, a gente está hoje, no Madri Lênus, muita gente bonita hoje. A gente veio mostrar. O pessoal geralmente vem para cá, fazer uma esquenta, bater um papo, conversar, comer uma comida muito boa, por sinal. E a gente vai conversar com o pessoal para saber como é que está a noite aqui em Joinville. Música Eu vou conversar então com o Fernando, ele que é o gerente responsável por essa casa. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, e você? Fernando, conta para nós, Madri Lênus, aqui na rua, a via gastronômica, digamos assim, é um sucesso. Há quanto tempo já? A casa já completou agora cinco anos, né? Cinco anos de muitos amigos, né? Bastante clientes. Sempre cheia, como vocês podem ver. E sempre fazendo sucesso. Conta para nós, qual que é o segredo desse sucesso de estar cinco anos no mercado? Que é difícil. A gente sabe hoje em dia que é difícil manter uma estrutura, uma casa, né? Que atende ao público tanto tempo no mercado. Bom, o nosso principal, apesar de estarmos com um grande problema de falta de funcionários, é o atendimento. Nosso principal é o atendimento. Prezar muito o cliente, fazer o cliente amigo, né? Sempre o cliente amigo da casa. E parcerias, banda, todos os dias, terça, domingo a casa trabalha, música ao vivo, sempre com eventos, jantares e assim por diante. Claro, e sempre aqui no Madri Lênus, né? Vocês sempre frequentam Madri aqui? Com certeza. Toda semana temos que bater cartão aqui. Um dos melhores lugares que tem é o Madri Lênus. Recomendo para o pessoal que ainda não conhece, que é difícil que não conhece, mas provavelmente pode ser ainda que teve gente que não vê e não sabe como é que é o Madri aqui. Fala para nós como é que é. Não vai se arrepender, é muito bom. Música boa, o pessoal atende bem, comida boa, bebida, é ótimo. Ah, tem muita mulher bonita, Joinville tem muita mulher bonita. Verdade, né? Verdade, é. Com certeza. Olha, já ouvi dizer que não tem, igual brasileira e Joinvilleense não tem. Com certeza, é verdade. Aprovo, já fui para o interior, já fui para o nordeste e olha aqui, é o melhor lugar de todos, não tem comparação. É, podemos comprovar. Pelas mulheres que estão presentes aqui hoje, com certeza tem cinco para cada homem. E só Joinville tem isso, né? O Madri Lênus tem de tudo, paquera, bebida, comida. Tem gato. Lopa, bastante. Música Música Muita gente bonita. Grupo de amigos veio curtir uma festa, vamos conversar com eles. Vamos conversar com a moça aqui que ela está bem empolgada, as meninas. Vamos lá. Tudo bom, menina? Tudo bem. Conta para nós, o que está acontecendo aqui hoje? É comemoração de alguma coisa, né? É o meu aniversário. Quantos aninhos você está fazendo? Não quero... Eu acho que elas estão bem alegrinhas, porque elas estão rindo bastante. Ah, não. Elas já estão loucas e empaladas. A gente tem que segurar elas. Vocês vão para frente depois ou não? Com certeza. Está super divertida a noite. E depois, tem previsão de ir para frente ou só por aqui mesmo? Ah, depende, né? Depende que vai rolar depois, né? E depois, Jona? Já fez o preparo? Já planejaram? Já depois ou não? Vamos continuar a beber aqui, fazer os amigos e daí? Bom, primeiro a gente começa por aqui, né? Como a noite ainda é longa, então tem muito pela frente. Então aqui é só o começo. Provavelmente, nós vamos fazer alguma coisa depois. E é bacana que vim conversar com as amigas? É bacana, é legal. Primeira vez que você vem aqui ou não? Não, já vim várias vezes. Recomenda para o pessoal aí? Com certeza. A casa, como vocês podem ver, é sempre cheia. Público muito bonito. Então, há a possibilidade de você conhecer novas pessoas. Já teve casamentos que saíram daqui, então, só curtir. Você prefere mais um barzinho, que é mais tranquilo, dá para conversar? Ou balada também, não? Hoje em dia, mais barzinho. Mais barzinho dá para conversar, dá para de repente dar uma paqueradinha. Dá. Prospecção. As tardes de Madrid, sempre música ao vivo. Sertanejo, domingo à tarde, geralmente começa umas 18 horas. Durante a semana, toda terça-feira, a casa promove jantares. Culinária nacional e internacional, buffet variado. Uma vez no mês, sempre o carreteiro dos Brothers. Uma banda que faz muito sucesso na cidade, né? Sempre casa cheia. É muito bom. É bom. É melhor do que vir sozinha ou com meninos, né? Com certeza. Bem melhor vir sozinha ou com as amigas do que sozinha ou com o meu rapaz. As meninas sofocam mais, não é? Com certeza. As meninas sofocam mesmo? Não. O que vocês falam, assim, nessa mesa? O que vocês estão falando, assim? Qual que é o assunto? Ah, da nossa vida, das pessoas que estão ao redor, dos meninos, das coisas. Fala sobre o que mais também? Sobre tudo. Muita fofoca rola aqui. Mas tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Fofoca bastante. Bastante. Gosto de fofocar. Muito. Então tá, vamos continuar. Então, onde estão as meninas aqui? Elas estão tomando um choppinho. Um choppinho. Muito grande, por sinal. E a gente vai continuar aqui no Madre. Vamos lá? Então, aproveita agora. O microfone até eu faço um convite pessoal que não conhece o Madre. Vem conhecendo. Bom, pessoal. Quem não conhece, como ela falou, venha conhecer. Música ao vivo todos os dias. Público excelente. Só vindo mesmo pra conferir. Bom, pessoal. Venham conhecer o Madre. Vocês vão gostar com certeza. Música 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 Música